Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Vamos dar um abraço forte para o Sérgio. O Sérgio, encontrei o Sérgio hoje. O Sérgio disse o seguinte, ó, não perco o Brasil Urgente, viu? Ah, obrigado, viu, Sérgio. Obrigado mesmo. O Sérgio é morador da região do Jardim Aurélia, está sempre acompanhando aqui o Brasil Urgente para Campinas e região na Plândia. Agradeço demais o carinho. Todo mundo que encontra comigo e fala do programa, eu gosto muito, viu? Aliás, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre muito bem-vindas. Olha, voltamos a falar da morte do MC da Leste, o funkeiro assassinado no fim de semana retrasado. Já passou um fim de semana, foi no outro passado, né? A trajetória dos tiros é investigada pela polícia. O seu cantor, MC da Leste, foi morto durante um show na CDHU, né? No condomínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, na região do São Martim. Dias antes do assassinato, o funkeiro tinha gravado um clipe da nova música. A polícia já marcou, inclusive, a reconstituição dos tiros, né? Com base naquela imagem que nós divulgamos aqui, naquela seleção de imagens feita pela nossa equipe, pelo nosso editor Marco José Lopes, em que há o momento exato do disparo da arma de fogo à esquerda do palco. A polícia quer agora, com o auxílio de desenhistas e também com o auxílio dos peritos do Instituto de Crime... Essa imagem aí, olha, essa imagem, essa imagem ajudou demais a polícia, inclusive esse detalhamento em frames aí, olha, mostrando a origem do disparo da arma de fogo. Nenhum crime, nenhum crime é perfeito, meu camarada. De uma forma ou de outra, ele acaba sendo solucionado, né? Se tiver investigação, ele acaba sendo solucionado. Eu tenho certeza que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né? Aqui, a divisão de homicídios e proteção à pessoa da seccional de Campinas, certamente vai chegar a motivação do crime e também o autor do disparo. Isso aí é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Bom, deixa eu ver a reportagem da Olivia Freitas. Daqui a pouco eu falo mais sobre a reconstituição do crime. Olho na notícia. O vídeo inédito da música São Paulo traz MC da Leste voando em um helicóptero ao lado de belas garotas. O clipe também mostra o funkeiro bebendo champanhe em uma mansão, sempre seguindo o estilo do funk ostentação, com letras que falam sobre dinheiro e bens materiais. O clipe, divulgado por um produtor do funkeiro, custou cerca de 30 mil reais e foi finalizado 10 dias antes da morte do MC. As cenas do vídeo são bem diferentes da vida que o cantor levava. Mesmo ganhando cerca de 5 mil reais por show, Daniel Pellegrini continuava morando na periferia de São Paulo. Com o dinheiro do cachê, ele pagava a faculdade da esposa e ainda ajudava o pai. Onde que eu criei amor pelas quebradas, entendeu? Foi aqui, ó. Graças a Deus, eu sou querido em várias outras quebradas aí em São Paulo toda. MC da Leste foi morto com um tiro no abdômen no dia 6 de julho durante um show em um conjunto residencial de Campinas. O crime foi registrado em diversos ângulos por pessoas que estavam no palco e na plateia. Moleque, nossa bela, nossa unção. Fotos tiradas por um produtor durante um show podem ajudar a polícia a chegar até o assassino. A suspeita é de que o atirador não estivesse entre os fãs, mas em um local a cerca de 30 metros do palco. Desde a abertura do inquérito, a polícia já recebeu mais de 100 denúncias ligadas ao caso. Mas até agora, ninguém foi preso. Olha, o delegado que comanda as investigações, Rui Pegolo, marcou para a próxima quinta-feira às 9 da manhã a reconstituição desse caso lá na CDHU dos Amarais, quando na verdade não vão ser colocadas testemunhas, mas sim peritos do Instituto de Criminalística para que seja definida a trajetória do tiro e também possa-se ter ali uma noção ampla de como foi o cenário da morte do MC da Leste. É o crime mais bem documentado que eu, enquanto jornalista, já tenho alguns anos aí de profissão, viu? Aqui no Grupo Bandeirantes são 11 anos já de carreira. É a primeira vez que eu vejo um crime tão bem documentado, tão bem documentado. É a primeira vez que a gente vê um crime tão bem documentado em tantos ângulos. E essas imagens certamente já vão colaborar aí muito para que a polícia possa esclarecer o crime. Por enquanto não há suspeitos, a polícia se dedica a investigar especialmente a hipótese de crime passional, já que o MC da Leste teria aqui várias namoradas, enfim, embora a família negue, ele teria relacionamento com algumas garotas aqui de campanha. Está marcado para a quinta-feira, viu? A reconstituição do crime envolvendo o MC da Leste. Aquela imagem, embora não seja de ótima resolução, viu, Ney? É uma imagem importantíssima. A própria polícia acabou requisitando essas imagens aí no trabalho da nossa edição aqui, eu repito, do nosso Marco José Lopes, porque é um detalhe muito significativo, muito significativo. É o momento exato do disparo. E aí dá para traçar exatamente numa linha aí, né, com a qual os peritos do Instituto de Criminalismo vão conseguir trabalhar. Essas imagens aí não nos interessam, isso aí já foi esclarecido, viu? Isso aí já foi esclarecido. Os meninos tinham feito sinais lá, mas isso aí já foi esclarecido. Isso aí já foi esclarecido. Interessa para a gente aquela imagem lá do momento do disparo, né, em que o disparo é feito e a gente conseguiu identificar ali na edição. A Band, aliás, mostrou no momento em que esse vídeo veio a público, a Band mostrou, né, sempre em primeira mão com o trabalho da nossa equipe. Pode vir comigo aqui, vai. Começou agora à tarde a primeira audiência do caso do universitário morto em um restaurante no Guarujá. Ele foi esfaqueado ao questionar a diferença de R$ 7,00 no valor da refeição. Hoje teve um protesto, não foi isso? Os amigos, os familiares se reuniram para ir juntos ao litoral. Os senhores prometem fazer uma vigília lá no litoral para cobrar a justiça sobre a morte do Mário Sampaio, que morreu de graça. Morreu por R$ 7,00. Se bem que, na minha opinião, não tem valor à vida. A vida, né, ela tem um valor imensurável. Você não consegue medir, não consegue dizer quanto custa a vida, quanto vale a vida. Agora, no caso do Mário, aí, por R$ 7,00, uma discussão besta, né, e numa maluquice dos caras que mataram o Mário Sampaio. Uma maluquice de quem fez isso. A Lucimeire Ramalho acompanhou e traz os detalhes pra gente. A reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. Para a Patrícia, que namorava Mário e estava com ele no dia do assassinato, voltar ao Guarujá é ainda mais complicado. É relembrar o pesadelo, né. Tudo que você... todo aquele dia trágico, aquela coisa horrível, você traz tudo de novo. Ainda mais você sabendo que eles vão estar lá. Mas mesmo com a distância de Campinas até o litoral e com a dor de relembrar o crime, ela e outros familiares de Mário Sampaio não mediram esforços para acompanhar a primeira audiência. Um ônibus foi fretado para levar cerca de 30 pessoas. Os depoimentos de hoje são do delegado responsável pelo caso, do primeiro policial que chegou no restaurante no dia do crime e algumas testemunhas. Nós estamos levando faixas, cartazes, uma caixa com som, mas assim, é uma vigília, né, que a gente até chamou. Então, momento de estar ali presente do início ao final da audiência, mas de forma que a gente não atrapalhe o trabalho deles, mas que a gente também, de uma outra forma, mostra, estamos presentes aqui, queremos justiça, queremos nossos direitos, queremos que não seja, que a impunidade não prevaleça, né. Em homenagem ao jovem, todos vestiram camisetas com a foto dele. Mário Sampaio foi morto no dia 31 de dezembro do ano passado em um restaurante no Guarujá, depois de reclamar da diferença de sete reais no valor da refeição. Depois de uma discussão, o dono do estabelecimento golpeou o jovem com três facadas nas costas. Ele morreu no local. O dono do restaurante e o filho dele foram presos. Olha, é um caso terrível e que mostra a violência na sua pior condição, né, as pessoas que matam e matam por nada, absolutamente nada. A Ariane Rocha, que é repórter do grupo Bandeirantes de rádio e que acompanhou de perto esse caso, entre outros casos lá do litoral paulista, da Baixada Santista, está ao vivo com a gente aqui. Tem mais detalhes dessa audiência. Ariane, boa tarde mais uma vez, muito obrigado. Excelente Ariane Rocha, lá da Baixada Santista. O Ariane, conta pra gente como é que está a movimentação. Parece que teve novidade porque tinha gente foragida e que de repente surpreendeu todo mundo ao se apresentar. É isso, Ariane? É isso mesmo, Rodrigo Salomão. Boa tarde a você e aos telespectadores da Band de Campinas. O foragido que estava aqui, o garçom que era o terceiro indiciado do caso, o Robson de Jesus Lima, ele que teria pego a faca para o José Adão, que é o dono do restaurante faquear o estudante Mário, ele estava foragido pela justiça. Só que hoje, pra surpresa de todos, apareceu por aqui, acompanhado do seu advogado e está lá dentro acompanhando a audiência, assim como os dois réus que já estavam presos, o José Adão Passos e o filho dele, Diego Passos. Eles estão aqui desde uma e meia da tarde, hora que começou a audiência, que ainda não tem horário pra terminar. Lembrando esse caso, como a gente viu na matéria há pouco aí, o turista Mário Sampaio, de 22 anos, foi morto a facadas pelo José Adão, dono do restaurante, onde ele jantou com amigos na véspera de Réveillon do ano passado, porque se recusou a pagar uma diferença de R$ 7,00 na conta. E esses familiares estão aqui na porta, aguardando com muita expectativa, o fim dessa audiência, que pode ser que nem termine hoje, porque são 11 testemunhas a serem ouvidas. Uma delas, que era o delegado que acompanhou o caso, que investigou o doutor Luiz Ricardo Lara, ele foi dispensado. Então, ele não prestou depoimento, mas outras 10 permanecem aqui e, por isso, a audiência deve se estender. Eu conversei hoje à tarde com o pai do Mário, o Renato de Camargo Sampaio, e, claro, continua bastante abalado e, é claro, pediu por justiça e espera que o garçom que estava foragido seja detido ainda hoje. Como existe um mandado de prisão contra ele, então, quem vai decidir isso é a juíza que está fazendo a audiência neste momento. Ele se apresentou, o advogado dele com certeza deve pedir a liberdade pelo fato de ele ter se apresentado espontaneamente, mas aí também pode criar um conflito com os outros dois que estão detidos. Então, tudo a gente só vai saber quando terminar a audiência. Mas a expectativa dos familiares é que realmente o garçom seja preso, saia daqui, detido, algemado, como os outros dois, o comerciante e o filho dele. E por aqui também estão familiares de outras vítimas da violência, como, por exemplo, os pais daquele garoto Vitor Hugo, todo mundo se lembra muito bem desse caso que aconteceu na capital paulista, o estudante de rádio e TV que estava chegando em casa com um celular não reagiu ao assalto e mesmo assim ele foi morto por um menor de idade que estava a poucos dias de completar 18 anos e por isso não pôde ser preso. E a gente continua acompanhando a movimentação que é muito grande, os familiares que estão por aqui, amigos, o Mário acompanhando essa audiência que, como eu disse, ainda deve se tender até o início da noite, Salomão. A ida dos familiares do Vitor Hugo é uma amostra de que estão se unindo as vítimas da violência no nosso país, no nosso estado, por um grito de paz, por um grito de basta. Bom, a lógica é de que o garçom saia preso de lá, mesmo porque a prisão é preventiva e já está preso lá o dono do restaurante e o filho do dono do restaurante. Então a lógica é que ele saia preso, a não ser que o advogado dele tenha conseguido um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça e não tenha informado lá os jornalistas na entrada, mas a lógica é que ele saia preso. Faça-me o favor, esse caso aí é terrível. Ariane, obrigado. Ariane, que entre outras coisas acompanha a movimentação da Baixada Santista, acompanhando o Santos. Como é que está o Santos, hein? Ariane Rocha, o que tem do Santos aí? Pois é, só complementando ainda sobre o Robson Jesus Lima, o advogado dele sequer falou com a imprensa, entrou por aqui acompanhado com o terceiro indiciado, mas ele se negou a falar com a imprensa, então a gente não sabe ainda se tem detalhes, se existe realmente um habeas corpus ou não, mas na verdade a prisão ainda não aconteceu. Então existe primeiro o mandado de prisão. Verdade. Então a gente deve aguardar o fim da audiência para saber se o Robson vai ou não sair preso. Em relação ao Santos, mudando completamente de assunto, o Santos conseguiu respirar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, né? Vejo uma boa vitória sobre a portuguesa de desportos no último final de semana e um jogador deixou o elenco essa semana, o argentino Pato Rodrigues, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Claudinei Oliveira, está fazendo exames médicos no México e caso esses exames estejam ok, ele deve ser emprestado até o meio do ano que vem para o time do Atlante. O atacante Mirales, que é outro argentino que também não vem sendo utilizado, ele também deve sair, ele foi dispensado hoje para ir até a Argentina e segundo o Santos, ele vai resolver apenas o problema de visto, mas ele também está cogitado para deixar a Vila Belmiro. Só mais um detalhe, o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro foi novamente internado, ele passou por sérios problemas de saúde nos últimos meses, ele foi novamente internado, mas segundo a assessoria de imprensa do Santos, apenas para fazer uma bateria de exames, que ele passa muito bem e deve ser liberado na próxima sexta-feira e não preocupa em mesmo hospitalizado, ele continua acompanhando o que vem acontecendo dentro do clube. Salomão. Obrigado, Ariane Rocha, que é mais do que bem informada, viu? A voz da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Rádio na Baixada Santista, falando ao vivo aqui no Brasil, gente da TV Ban, trazendo informações aí da triste história envolvendo o Mário, esse jovem de Campinas assassinado por R$ 7,00 lá na Baixada Santista, no Guarujá. Quer ouvir mais da Ariane Rocha? Sintoniza depois na Rádio Bandeirantes, aqui em Campinas, em AM 1170, AM 840, FM 90,9, o Grupo Bandeirantes de Comunicação Unido, para prestar serviço sempre, viu? Seja no rádio, seja na televisão, seja na mídia impressa, na internet, onde quer que você esteja. Olha, uma mulher foi presa em Itu, suspeita de torturar e matar o filho de apenas um ano. Um outro filho dela também seria vítima de maus tratos, foi resgatado pelo Conselho Tutelar da cidade. É uma situação que foge a lógica da vida. É uma inversão de valores tremenda, tremenda. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, deixa eu ver a reportagem da Alice. É chocante que a mãe matando uma criança de apenas um ano, meu Deus do céu. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Era amanhã de domingo. O marido desta mulher saiu para trabalhar às seis horas. Pouco tempo depois, ela saiu de casa à procura de ajuda. Segundo a mulher, o filho de apenas um ano havia desmaiado após tomar leite. Pediu ajuda para ela, ela me chamou e eu fui lá para ver quando eu cheguei lá, que eu peguei eu e a vizinha dali de cima. Já estava, já a criança, acho que por volta de umas três, já que estava gelado. Eu tentei reanimar, soprei, assim, fiz massagem, eu senti que nada existia mais. O bebê ainda foi levado ao hospital, mas chegou sem vida. Na unidade de atendimento, os médicos constataram que ele não tinha ingerido nenhuma bebida. O médico fez o procedimento de aspiração e não encontrou vestígio de alimentos. E eu acho que, em razão disso, ele suspeitou e acionou o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal. A história contada pela mãe do bebê começou a gerar desconfiança, assim como o comportamento dela. E a mãe estava desesperada ou estava normal? Tranquila. O senhor estranhou na hora? Sim, quando eu falei pra ela, seu filho está morto. Eu falei, não existe mais vida aqui. Ela começou assim com aquela ameaça de choro, ela veio que chamou ela tranquila. A possibilidade de que a criança pudesse ter sido vítima da agressividade da mãe, mobilizou representantes do Conselho Tutelar. A hipótese de tortura ganhou força após o outro filho da mulher de apenas dois anos ser levado pelos conselheiros, onde a coordenadora constatou que a criança estaria sofrendo maus tratos. Havia mesmo, realmente, vários ferimentos, né, que apresentava na criança e constatava realmente os maus tratos. Apresentava hematomas diversos pelo corpo, sinais circulares próximo ao tornozelo de que havia sido amarrado. Maria Angélica Graciano Gomes foi presa e deve responder por tortura. A pena para esse tipo de crime varia de dois a oito anos de detenção. Se for comprovado o homicídio do menino, ela pode ficar ainda mais tempo atrás das grades. Se for comprovada a negligência do pai, ele também pode ser preso. Num primeiro momento, eu autuei e indiciei somente a mãe. Mas nada impede que, eventualmente, se comprove a participação dele ou até a omissão, né, em tomar uma providência, uma atitude para acessar os maus tratos que as crianças vinham sofrendo. O que a senhora acha de uma mãe que faz isso com uma criança? Ah, merece ser castigada. Merece ser castigada. Bom, o negócio é o seguinte, cara. É, eu repito. É um negócio que mata a gente do coração, vai. Eu fico arrebentado quando eu ouço uma história dessa. Você imaginar que uma criança de um ano foi vítima da própria mãe? Quem é que imagina um negócio desse? Você não pensa nisso costumeiramente. No seu dia a dia aí, você não pensa. Ah, a mãe vai matar o filho. Pô, faça-me o favor, velho. Brincadeira isso aí. Terrível. E aí, o que a delegada falou? Que a criança era amarrada. É isso, né? É que a informação que a gente tem é que as pernas da criança, os pezinhos da criança eram amarrados, porque senão saía a meia do pé da criança. Pelo menos foi a desculpa que a mãe teria dado lá na delegacia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho que apurar fundo esse caso aí. Tem que ir a fundo nesse caso. Até para saber se não teve negligência aí da parte do pai, né? Se não houve negligência de alguém. Nunca ninguém ouviu nada? Nunca ninguém percebeu nada? Sabe? Às vezes as pessoas vêm também e não conseguem discernir se se trata de violência, não se trata de violência. É uma pena uma criança, hein? Um ano de idade. Um ano de idade. É uma pena. Bom, a polícia está apurando aí a negligência do pai das crianças. Será que o pai sabia, não sabia? Difícil também o cara morar na mesma casa, morar com as crianças. Não sabia, né? Os vizinhos disseram que nunca desconfiaram de nada de errado. Tem mais uma reportagem da Alícia Manjavac. Deixa eu ver. Olho na notícia. Casada há três anos, Maria Angélica Graciano Ramos, de 18 anos, vivia nesta casa, no bairro Portal do Éden, em Itu. Aqui, ela e o marido criavam os dois filhos que tiveram juntos, o mais velho de dois anos e o mais novo de apenas um. Mas o casal sempre causou estranheza na vizinhança. Seu Joaquim lembra que por diversas vezes ouviu choro de bebê vindo da casa ao lado. Só nunca desconfiou que os meninos estivessem sendo espancados. Esta vizinha conta que há poucos dias, Maria Angélica deixou um dos meninos para ela cuidar. Durante o tempo que ficou com ele, percebeu que o bebê estava com muita fome. Fiquei até cinco horas da tarde. Eu fiquei com esse menino aí. Quando eu ia dar uma mamãe com quem que estava com fome por causa de tempo, sabe? E querendo pegar com a mãozinha a mamadeira e aquela, só se ver. Apesar disso, ninguém nunca desconfiou que as crianças estavam sendo maltratadas. Até que na manhã de domingo, o bebê de apenas um ano morreu. O conselho tutelar foi chamado e constatou que o outro menino de dois anos estava com hematomas pelo corpo, um dos braços quebrado e pior, nos tornozelos havia marcas que indicaram que ele pode ter sido amarrado. O outro grandinho ficou aí para estar amarrado, né? Sozinho? Sozinho, sozinho. Aí veio o outro tio, chegou e viu o menino chorando, chorando, todo feito de cocô. E aquele fedor terrível, né? Aí o pai chegou falando com o pai do menino. Aí disse que é a mulher que faz uma coisa dessa. A polícia foi acionada e Maria Angélica presa. A criança de dois anos recebeu tratamento e está morando com a tia provisoriamente. Ainda chocado, o tio do menino conta que o irmão dele não consegue acreditar no que aconteceu. A gente nunca esperava chegar a esse ponto, né? Pela cara dela, a gente todo mundo vê, pode perguntar aos vizinhos, sempre, sei lá, ouvi que ela nunca foi de sair, as coisas vinha, ela tem a cara de sonsa mesmo. A gente nunca imaginava que aquele estado, né? É um esquetinho que a gente deve ter medo. E foi real mesmo o que aconteceu. Ela sabe, tem falta de Deus no coração, falta de amor, não existe ali. Eu acho, para mim, eu tenho ela como, sei lá, não posso julgar ninguém. Mas ali deve ter algo não da parte de Deus. Eu tenho dúvida disso, meu camarada? Eu, hein? Que coisa terrível. Isso aí não é de Deus mesmo, né? É uma mãe que mata o próprio filho. É de arrepiar essa história, viu? A criança tinha um ano de idade, um ano de idade. É de arrepiar a história. Essa história de amarrar o pé da criança. Vai, uma criança de um ano. Um ano a criança. Uma violência completamente desproporcional. Completamente desproporcional. Pode vir comigo aqui. Há muito tempo nós temos debatido aqui no Brasil, gente, ainda com as autoridades fechando os olhos e os ouvidos, né? Para o problema. Você vai acompanhar agora aqui no Brasil, gente, é um raio-x da saúde de Campinas. Saúde que sofre com o quê? O que eu falo todo dia aqui? Falta planejamento, tem problemas na estrutura. A cidade completou o aniversário no fim de semana há 239 anos. E depois de 200 anos, a saúde de Campinas não vai nada bem. Não tem médico, não tem leito, não tem equipamento. Só tem reclamação. Só sobra reclamação. A nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. E que ainda não sentiu efeitos, hein? Dessa recém-anunciada abertura de vagas, contratação de profissionais que está todo mundo prometendo aí. A Ilete Zanotti é quem traz os detalhes para a gente. Presta atenção. É o que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade. referência no país, mas que tem uma saúde, ó, está no caos. Está no caos. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com essa reportagem. Porque as reclamações que a gente recebe aqui são diárias de gente esperando atendimento, de gente esperando o mínimo de respeito quando procura um posto de saúde, quando procura um pronto-socorro. Deixa eu ver a reportagem. Vai, olho na notícia. O sistema de saúde em Campinas pede socorro. O estado é grave. Os quatro hospitais que prestam atendimento pelo SUS estão superlotados. No Mário Gatti, o setor de urgência e emergência ficou abarrotado. Na sala vermelha que a gente quer emergência e urgência, eles estão com 21 pacientes. Sendo que a capacidade, eu até acreditava que fosse sete. Tive a informação que na verdade são quatro. De três a quatro pessoas. De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, o hospital tem 100 enfermeiros e faltam 89. A maior defasagem de mão de obra está entre os técnicos de enfermagem. Existem 61 e é preciso contratar mais 147. Isso faz com que os trabalhadores fiquem sobrecarregados. A gente suspendeu as cirurgias eletivas, a gente está revendo todas as nossas internações. Nós temos gerente de leito fazendo isso. Todos os pacientes internados, eles estão colocados numa rede estadual para ver se a gente consegue vaga em outros serviços. E a situação só vai melhorar a partir do momento que a gente consiga criar mais leitos, tanto de pacientes secundários como pacientes intensivos. A sobrecarga de trabalho tam fez os funcionários paralisarem as atividades no hospital da PUC. Eles estavam indignados pelas condições que enfrentam todos os dias no pronto-socorro. Tem vezes que a gente assume 8, 9 pacientes na sala de emergência, sendo que o máximo são 7, 5 pacientes. A gente assume 9, às vezes sendo 2 entubados, o resto tudo AVC, IAM, infarto. Coisa que o Corém não permite a gente assumir, mas a gente tem que assumir pelo fato de ter muita demanda. A nossa equipe registrou os pacientes internados nos corredores. Gente em estado grave, que ao invés de estar numa unidade de terapia intensiva, fica assim onde dá. O corredor não era para ser um setor. Acabou sendo um setor e fica funcionário escalado no corredor. Eletro, não tem tomada para eletro no corredor. A gente tem que estar trazendo os pacientes para outra sala para poder estar fazendo esses exames de eletro. Sonda, às vezes, caldo de alívio, que às vezes é vôzinho que não consegue fazer XI. A gente tem que ficar levando o paciente para dentro do setor para poder estar passando, para dar uma privacidade para ele. Não tem como você dar uma condição humana para um paciente internado no pronto-socorro. Não dá para você colocar uma avó de 96 anos numa maca do SAMU internada no pronto-socorro, no corredor. Um dos problemas é a falta de leitos no sede e emergência do município. O déficit chega a 200, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Sem ter onde colocar os doentes, a situação só se agrava. Uma sobrecarga e o que eles vão fazendo? Aumentando o número de leitos no pronto-socorro. Isso dificulta o trabalho da enfermagem, da higiene, dos médicos. Por quê? Não estão ocupados só os leitos no pronto-socorro, os leitos normais. No meio dos corredores tem macas, macas e macas. Até o serviço móvel de urgência, também administrado pela prefeitura, não consegue manter o padrão de atendimento, que é a marca do SAMU. Existe a demora por causa das ambulâncias sucateadas e da falta de profissionais. Às vezes a gente fica revezando atendimento e regulação no telefone, atendendo as chamadas, e isso acaba limitando algumas coisas, algum tipo de atendimento que a gente deveria fazer, de repente, de forma mais eficaz, com um tempo de resposta mais efetivo. A história se repete nos postos de saúde. A população, refém do sistema, chora por não conseguir um atendimento digno. Tudo muito demorado. Ele falou assim, senhora, não quiser que demore, tem que pagar convênio, né? Eu falei, se eu pudesse pagar convênio, eu não estaria aqui. No posto de saúde do Santa Lúcia, o desespero levou um paciente a uma atitude radical. Ele colocou fogo no carro de um funcionário por causa da demora no atendimento. Isso aqui tá faltando médico, faltando enfermeiro, falta tudo. Aqui falta tudo. E mais uma vez, a população da região noroeste ficou sem atendimento, já que as portas foram fechadas em protesto por causa da falta de segurança. Bom, isso aí é o exemplo, né, no raio-x do que tá acontecendo na nossa cidade. Se a gente conseguisse voltar naquela entrevista daquela senhora, é muito chocante, né? Se der pra voltar, naquela última senhora que fala, ela que tá chorando, né? E o que ela fala é um negócio terrível, o que ela ouviu dentro de uma unidade de saúde pública. Ah, não quer esperar, não quer ficar na fila? Ah, então busca um atendimento privado. Isso aí não é coisa que se fale pra um cidadão. O cidadão paga impostos. Quem manda nisso aqui é o cidadão, meu camarada. Funcionário público, político. Quem são os patrões desses caras? Somos nós. Nós é que pagamos o salário deles. Sabe? Precisa parar com essa cultura do cidadão ser tratado, sabe, como lixo. Porque é desse jeito que o cidadão se sente. Deixa eu ouvir. Esse desabafo dessa senhora aí é de doer o coração, meu Deus do céu. Olho na notícia. Tudo muito demorado. Ele falou assim, senhora, não quiser que demore, tem que pagar convênio, né? Eu falei, se eu pudesse pagar convênio, não estaria aqui. É lógico que se ela pudesse pagar o convênio, ela não ia enfrentar o caos com gente sendo atendida no corredor, gente esperando oito, nove, dez horas por atendimento. E quer saber do mais? Até o atendimento privado de saúde aqui vai de mal a pior em Campinas. Tem gente procurando hospital importante aqui da cidade. O cara fica cinco, seis horas esperando uma consulta. Passando mal, hein? Passando mal. Eu tive um caso na minha família, né, de um tio que foi socorrido num hospital referência aqui da cidade. Caríssimo, diga-se de passagem. O cara precisava ser internado porque tinha que passar por uma cirurgia de emergência, porque estava com um problema lá de úlcera, sabe lá o que que ele estava de problema. E aí ficou esperando na emergência do hospital, não era de úlcera, era de vesícula o problema dele. Um cálculo na vesícula, que é perigoso pra caramba, pode até matar. Pode até matar a infecção. Então, ficou esperando três dias na unidade de emergência. Dormiu três noites na unidade de emergência porque não tinha vaga pra ele aguardar a cirurgia. É brincadeira, velho. É brincadeira, sabe? Então, não adianta dar essa desculpa, é uma procura à unidade particular, porque na unidade particular é mesmo a porcaria. O que a gente precisa é garantir atendimento de saúde, né, a contento à nossa população. E não é desse jeito aí, com, sabe, com esse descaso que a gente vai resolver o problema. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem o Datena pra todo o Brasil. É rapidinho, a gente já tá de volta. Tchau. 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 Tchau.